Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos resenha perfumada de mais um lançamento aí do mundo da perfumaria. E hoje nós vamos falar de quem, meu povo, de quem, meu povo, desse lançamento aqui da Avon, que é o Petite Attitude Libélule, nesse frasco azul e rosa, que só o frasco é a coisa mais linda. Ele tá classificado como um Del Colônia, ele vem 50ml. Olha que coisa mais linda o frasquinho. Ai, gente, eu amei, eu não tinha nenhum da coleção Petite e simplesmente eu apaixonei, acho que eu vou adquirir os outros também. Porque olha isso, olha que coisa mais fofinha, olha a embalagem, gente, é muito mega. Olha, pra deixar em cima... Gente, não vou nem falar ainda do perfume, eu já compraria só pra deixar em cima da penteadeira. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda, gente. Olha, aqui é uma florzinha, aqui é a tampinha de plástico, ó, uma florzinha. A coisa mais linda, mais linda. Eu simplesmente já compraria pela embalagem, tá? Já comentem aí se vocês comprariam só pela embalagem. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? No topo ele tem framboesa, tangerina e cedro. No coração, caramelo, flores, magnólia e notas aquosas. Já adianto pra fazer isso aqui na minha pele, não ficou nada dessas notas aquosas. E no fundo, algodão doce e almisca. Sim, meus amores, ele é um perfume bem doce, um perfume bem gourmand. Aquele com cheiro de bolo, sabe? Aquele, quando você vai fazer pudim, você não vai fazer o caramelo lá, porque você começa a derreter o açúcar, aquele açúcar, sabe? Aquele açúcar derretido. Gente, não ao ponto de ser, nossa, de ser queimado, tá? Mas aquele quando ele começa a ficar mais douradinho, sabe? Vai começando a ficar mais amarelinho, claro. É esse cheirinho, gente. Puro caramelo com algodão doce. E como vocês viram lá na capa, né? Parece o Egeodote? Ai, gente, eles parecem muito, muito. A minha versão é a antiga, tá? É, inclusive, eu parei até de usar, gente. Tem ainda um pouquinho, mas eu nem tô usando. Eu trago assim, eu guardo pra trazer às vezes as resenhas pra vocês, comparações. Mas ele é perfeito. Claro que o antigo vai ter uma fixação muito maior do que o Petit aqui, libélula, libélula não, libélule da Avon. E assim, eles são bem parecidos. O algodão doce grita no libélula. Eu x-mei de falar libélula, né, gente? Não é libélula, Andréia. É libélule. Libélule, 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 libélule. Tá? Então, ele é assim, é puro algodão doce com açúcar caramelizada. Então, assim, ele é bem parecido. Se for hoje em dia pra comprar, eu prefiro até comprar esse daqui, que eu paguei super baratinho ele. Paguei na promoção 23 e pouco. E aí a moça na loja, como eu paguei com dinheiro, ela deu um desconto. Eu paguei 19 e pouco. Sendo que o Egeu, aí quando não tá na promoção, tá quanto, gente? Cento e pouco? E fora, né, que o novo agora virou água de chuchu, né? Não fixa nada. E ele realmente, ele vai nessa família do Pink Sugar. Eu não tenho mais o Pink Sugar, tá? Mas eu tenho um contratipo que é muito parecido, que é da Paris Elysees, que é o Billy Woman Love, que também é puro açúcar caramelizada. Então, eles são bem parecidos mesmo. Então, essa pegada aí, bem gourmand, bem de pudim, bem de algodão doce, caramelo. E também outro que vai na linha também dele, que tem também muito algodão doce, caramelo, que é o da Natura, o Cris Cachoque. Então, por exemplo, se vocês gostam do Cris Cachoque, gostam do Egeodote, gostam do Pink Sugar, então vocês vão amar o Petit Liberoli. E assim, o bom dele, que ele não é aquela bomba atômica, tá? Então, vocês conseguem usar de dia, de noite, pra ir trabalhar, pra ir pra escola, pra ir no cinema, pra ir namorar, enfim. Um perfume que agrada desde as adolescentes, até a pessoa de mais idade, enfim. Ele é um perfume bem versátil, que dá pra você usar aí, pra toda a faixa etária de idade, pra uma menina aí de 12 anos também. Ele é bem confortável, então ele é aquele doce gourmand, que não chega a ser tão enjoativo, e tão melado quanto o Pink Sugar, então ele fica na medida certa. E hoje em dia, como o Egeodote tá água de chuchu, acho que compensa mais vocês comprarem o Petit Liberoli. Na minha pele, ele projetou assim até uma hora, não teve uma projeção muito forte, tá? Ele ficou assim até uma hora, mas o cheirinho dele, gente, ó, eu passei o Egeodote aqui, e eu libero ali aqui. Nossa, na minha pele, claro, né, gente, dependendo do pH da pele, vai predominar mais uma nota. Então, pra mim, os dois ficaram praticamente iguais, tá? Só que a versão antiga é bem mais potente do que essa daqui. E a fixação na minha pele foi até 6 horas, não foi wall, nossa, meu Deus, que fixação maravilhosa. Mas está melhor que a fixação do Egeodote atual, tá? Não da versão antiga, que essa da versão antiga não tem pra ninguém, né? Isso aqui gruda na alma, gruda no osso, não sai mais, tá? Mas ele fica até 6 horas, tá? Ele não fixa também muita coisa, assim, ele não é uma bomba. Por isso que ele é um perfume que você gosta de um docinho, quer usar no calor, você consegue usar, quer usar no frio, enfim, então ele é bem suave, ele é bem gostoso, assim, é aquele docinho que não enjoa, que não mata as pessoas. É um doce gourmand, mas é um doce mais delicadinho, tá? Que vai nessa vibe da família. Então, se você ficou órfão do Egeodote antigo e não quer gastar mais de 100 reais no Egeo novo, vai do Petit Libelluli que vocês conseguem aí na promoção. E mesmo assim, eu paguei R$19,90 em 50ml. Então, vamos por R$20,00. Se eu comprasse 2, 100ml, R$40,00, né? Mesmo assim, não chega o preço do Egeodote, tá? E ele vai fixar um pouco mais, tá? Não que ele tenha uma fixação bomba, tá? Ele não é bomba, como eu falei pra vocês. Ele fixa na minha pele até 6 horas. Então, assim, só que ele fica agradável, ele é versátil, ele é aquele docinho que não incomoda. Você quer usar um doce no calor, vai de Petit Libelluli, tá bom? Então, chegou a hora da fofoca, eu foco daqui, fofoca daí. Já comentem se vocês adquiriram, se vocês gostam desses perfumes Egeodote, Crisca Shock, Pink Sugar, enfim, se vocês gostam desses perfumes bem gourmands, com bastante caramelo, algodão doce, tá bom? Comentem aqui, não me escondem nada. Vocês já compraram o Liberuli, o que vocês acharam na pele de vocês? Ficou parecendo o Egeodote? Já comentem aqui que a opinião de vocês é muito importante pra mim, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau,